Hoje, meus amores, sentimentos e pensamentos verdadeiros da pessoa amada, juntos ou separados. Sentimentos e pensamentos dele e dela hoje. Hum, não é bom não, vai te fazer sofrer. Se já está fazendo, isso continua. Se não está fazendo você sofrer, vai fazer. Os sentimentos dele e dela estão ficando ruins ao teu respeito. Essa pessoa vai querer ver você sofrendo e vai fazer. Quanto tempo demora? Vai demorar. Essa situação que você encontra ou que vai entrar, tá? Muito difícil.